Uma brincadeira pode custar caro. Um golpe mal calculado pode ser pior ainda. A pergunta que eu te faço é como está Anderson Silva com a sua canela quebrada depois da sua luta com Chris Weidman. Sim, estamos em Los Angeles, vamos fazer uma entrevista na casa do Anderson. É uma entrevista exclusiva, vamos saber como é que está a perna dele, saber o momento que ele está vivendo, se ele está recuperado fisicamente, psicologicamente, se ele realmente vai ou não voltar a lutar. Mas um grande detalhe, a família e o empresário estão unidos para uma grande sacanagem com ele. Anderson Silva, na sua matéria exclusiva aqui no Pânico, e acompanhe o que faremos com o nosso grande campeão. Todos reunidos agora, o que faremos aqui? Quem não quer sacanear o papai ou o amigo, levante a mão. Você perdeu, Anderson Silva, a gente vai te zoar pra caramba. Lista de chamada agora dos presentes. Atenção, Max Lopes, por favor, levante sua mão. Eu sou o Max Lopes e hoje vou desafiar Anderson Silva com taco de beisebol. Aqui é o local da nossa ação final. Quem você vai empilhar é o Ebert. Eu sou o Ebert Mota e você é cúmplice em tudo isso. Você falou o que para o Anderson Silva? O Daniel está aqui em Los Angeles e tal, queria te encontrar. Ele falou, pô, bacana, traz ele aqui em casa. Então certo, esta é a ordem. Ele acha que é uma entrevista. No meio da entrevista, quem vai ligar? Kaori. Oi, meu nome é Kaori. Sou filha do Anderson Silva e hoje vou sacanear meu pai. O que você vai falar para papai? Vou falar que eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra ele. A intenção é fazer ele acreditar que eu estou grávida, né? Ficar nervoso mesmo e vir pra cá o mais rápido possível. O Anderson Silva vai chegar com o seu carro, vai estar posicionado aqui. Você vai falar o quê? Não vou mexer no meu carro, não vou mover meu carro e eu vou começar a brigar com ele. Com esse taco, você vai pegar no espelhinho do carro dele e quebrar o espelho e vamos ver qual que é a reação do Anderson Silva. Kalil, você acha que ele está preparado para tudo isso? Vai ser f***. Outro detalhe, nós temos a equipe Maíra, Lelo e Giba. Zack, você é o cara que acompanha as fotos, as paradas, faz muito making of, você vai ajudar na filmagem também, certo? Muito. Eu capto várias coisas do Anderson, internacionais, nacionais, de fotografia e o documentário que a gente está fazendo para o futuro. E ele está acostumado a ficar com a câmera no carro, então não tem problema algum. Porque ele está acostumado, vocês fazem meio making of, bastidores do Anderson. A câmera está sempre ali, liga, às vezes está ligado, às vezes não está. A última coisa na cabeça dele é achar que a câmera está ali e vai atrapalhar. Mesmo porque ele vai estar preocupado com a sua filha, que vai fazer uma ligação emergencial. A câmera vai ficar aqui, pegando ele de frente aqui dirigindo e já era. Vamos lá, vamos pra casa dele. Você vai na frente, eu te encontro lá. Boa sorte, vamos lá. Anderson Silva, segura! Vem cá, fala sua barca. Está preparado ou não? Talvez. Está um pouco arrependido? Um pouco. Você acha que vai ficar muito bravo? Eu acho. Vamos logo. Vamos lá, o Heber já está aqui com a sua boina do Jaiminho. O que é essa boina do Dimension Pior? Que você está horrorosa. Tira para a matéria. Tá, vem cá, vem cá. Você não tem vergonha na cara, bicho? Você não tem vergonha na cara? Você não tem vergonha. Que cueca aqui! Que cueca, cara! E aí, pô? E aí, cara? Não vou te puxar, Zé. Tudo bem com você? E aí, cara? Beleza? Como é que você está, bro? Eu estou feliz de te ver aí, de pé, meu. Você está com o pé zerado, velho. Não, eu estou na água aqui, justamente para deixar meu pézinho assim, né? Relaxando. Você está de cueca nadando, cara? Eu estou em casa, né? Isso é jeito de receber alguém, vir do Brasil para trocar ideia com você, te dar uma moral, pá. Não, mas deixa eu falar, cara. Eu gosto muito de você. Você vê como a gente é bem íntimo, né? Eu e o pessoal do Pânico todo, a gente é muito íntimo. Agora, os caras invadiram a minha casa. Então vai que a gente vai colocar o microfone. Ah, e agora o cara aqui me introduziu o microfone. Vem cá, deixa eu colocar a toalhinha em você. Vem aqui, sem medo. Eu nem vou olhar isso aqui. Calma aí, pega um bandeirão para esconder aqui. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Não, coloca, cara. Fica íntimo, daí faz essas coisas. Corta que a gente vai ficar pelado, que a gente vai na sauna e daqui a pouquinho... Então, aqui é onde a galera, a sala da bagunça, né? Que a molecada toca o horror aqui dentro. Você joga o quê? Playstation aqui? De vez em quando eles botam videogame, fazem mó bagunça aqui, assistem os filmes que a gente aluga de vez em quando. Você tá meio ator, né, fazendo filme agora, fez uma ponta. E filme aqui, você já fez algum, não? Eu e o outro a gente filmou um, que eu acho que vai começar a ser divulgado de uma forma mais ampla aqui. Daqui um mês, que é o TAP. É um filmezinho básico, esses filmezinhos de luta. Ó o esqueminha, pega uma pipoca aqui, é nóis, né? Pega a pipoca, bota o banquinho pra baixo. Ó aqui, ó o esquema, ó. Senta na cadeirinha. Traz uma pipoquinha e aqui, meu, o que você mais quer, cara? Sou filho de Deus, né, cara? Agora você tá andando normal, cara? Então, eu tô melhorando, né? Tô fazendo fisioterapia todo dia. Você tá meio, deixa que eu chuto? Meio raso, meio fundo, assim? É, eu tô meio raso, meio fundo. Mas eu tô bem, eu tô melhorando. Já tô andando mais ou menos normal aí. Calma aí, calma aí, para, para tudo que chegou um cara aqui, meu. Chegou. Cris Brown, brasileiro, por favor. Ô Cris Brown, dá uma moral aí pra gente. E aí? Que isso, mano, firmeza? É verdade que você já assinou num passaporte? Calil Brown. Verdade. Tô com a voz grossa. Ô, mano, essa voz não é sua, não, hein? Ele tem a voz mais grossa que a minha. Você já pensou em lutar? Já pensei, mas... Você deixaria? Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que partir deles, mas eu não gostaria, não. Eu fico imaginando, quando aconteceu a parada com você, quando você tava no chão, quem que veio na tua cabeça? Minha família toda, né? Tua família toda. Eu não tava acreditando, né, que tava acontecendo aquilo comigo. Quando eu chutei, eu senti que tinha quebrado. E aí, eu tomei o cuidado de não colocar o pé no chão. Eu fiquei segurando a minha perna, mas eu tava tão transtornado que eu não sabia se tinha sido fratura exposta ou não. Você não sabia o que tinha acontecido naquele momento? É. Eu sabia que tinha quebrado, mas não sabia a gravidade. Onde você tava? Eu tava aqui em casa. Você tava vendo na TV. Tá. Primeira reação que você fez? Gritou, quis ligar, mano. O que você fez? Eu quis ligar na hora, mas foi difícil. Foi difícil. Não, mas agora eu já tô aqui, mano. Cara, legal pra caramba. Pô, ver vocês aqui. Vamos marcar uma baladinha, depois só nós, tá? Claro. Não. Tchau, liga pra tua irmã. Pra eu vim logo pra casa. Tchau, liga pra tua irmã. Pra eu vim logo pra casa. Pra eu vim logo pra casa. Pra eu vim logo pra casa. Tua primeira luta que você fez com o Chris Weidman. Muita gente criticou, né? Cada um deu sua opinião. Isso foi uma coisa que te incomodou pra c******, né? Que na verdade, tem algumas coisas que eu não posso nem falar. Porque as pessoas acabam achando que é arrogância, que é prepotência. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer naquela luta, né? Na segunda, quando você quebrou sua canela, você acha que a galera falou, Pô, você perdeu de uma forma injusta? Eu acho que foi um acidente de trabalho. Já vi acontecer algumas vezes em treino. Com braço, chute no braço, perna também. Mas é coisa que acontece, né? Eu jamais ia imaginar o que ia acontecer comigo. Eu nunca me machuquei lutando. Nunca, nada, nada. Nunca tomei um arranhão. Tem uma imagem dele. Na primeira luta, o pai dele é treinador, do Chris Weidman. Ele falou, ah, fura o peito dele. Ele tava muito determinado também pra aquilo. Você acha que ele treinou muito também? Eu acredito que ele deve ter treinado muito. Não vou dar desculpa. Ele tem todos os méritos de ter me vencido as duas vezes. Mas no movimento chute, ele fez um movimento involuntário. Se ele tivesse feito um bloqueio mesmo, como tem que ser feito, eu teria tido uma fratura muito pior do que a que eu tive. Ó, legal aqui. Toca um piano ou não? Toca um nada. Vou ter que te perguntar, cara. Já vi você cantando música do Luan Santana, Leque Leque. Mas, muito tempo em casa. Quantas tocadas você tá dando assim, só pra dar mais relaxado? Eu toquei o namorado da minha filha, de volta pro Brasil. Toquei uns três amigos folgados que resolveram ficar aqui. Tem um site bom que eu vou te passar, viu? Vamos pra próxima? O Pânico se identifica muito com você. A gente fez muita matéria junta. E pelo que eu sinto do povo brasileiro, todo mundo ainda acredita muito em você. Pô, que bom. Fico feliz. Só que a tua família querem que se pare. Você quer que ele volte a lutar ou quer que... Eu tava querendo que ele parasse, né, mas... A real. Você vai ouvir a sua família ou o que tá dentro do teu coração. Eles respeitam muito o que eu sinto e os meus desejos. Eles querem muito que eu pare. Me pedem toda hora. Pai, chega, já deu, cara. Pô, você já fez o que tinha que fazer, não tem que provar nada pra ninguém. E aí eu fico me questionando, né, cara. Às vezes eu até falo, pô, será que a mensagem que Deus tá tentando me dar é essa mesmo? Que eu tenho que parar e continuar, de repente, servindo de exemplo às pessoas de uma outra forma? Mas eu ainda tenho esse desejo de continuar lutando. E eu preciso, pra que eu possa ficar em paz comigo mesmo, lutar. Eu não consigo me ver não fazendo mais isso, enquanto eu tiver vontade de fazer. Então você pode falar pra gente agora que você vai voltar a lutar? Vou. E se você tiver a oportunidade, quem que é o primeiro cara que você gostaria? Meu foco, de primeira mão pra você, que é meu brodão, o pessoal do Pânico. Eu quero voltar, mas eu quero voltar e fazer minha luta de boxe com o Roy Jones. É um sonho e um desejo pessoal meu. E parece que as coisas, né, pô, quebrei a perna, então vou ter uma certa insegurança de voltar a chutar de novo. Então eu vou voltar a treinar, vou poder treinar, me dedicar bastante ao boxe pra fazer sua luta com o Roy Jones. Até pegar a confiança de novo e de repente chutar. Você tá mordido. Eu não tô mordido por ninguém. Minha vida inteira, eu sempre me foquei em tentar me destacar e fazer o que eu treinei de uma forma diferente. E é o que eu vou tentar continuar fazendo. Apesar de tá chegando uma certa idade a qual você tenta fazer algumas coisas das quais você treina, mas você não consegue. Você tem a moral de mostrar o seu pé, a sua canela pra nós? É a perna? Claro, meu. Vamos mostrar. Ó. Ainda tá um pouco inchado, porque a lesão é recente, mas tá melhorando. Já criou o calócio, a perna tá solidificando, o osso ali tá ficando bom. Eu já tô andando. Você acha que você volta a chutar? Diz os médicos que a perna vai ficar muito mais forte do que era antes. Ele falou que a probabilidade disso aqui quebrar é quase zero. Eu tô confiante. É um absurdo, né, velho? A imagem da sua canela pareceu um chiclete. Sabe o homem elástico? E a galera brincou muito com isso. Você vê as brincadeiras já? Lê pra gente aqui. Quero ver o Weidman me derrubar agora. Com a camisa do Fluminense. Caraca. Ó teu pé pra onde foi. Que isso, cara. Sendo horrível. Ó o bonequinho seu. Cara. Colocaram aquele celular tijolo na canela do Chris Weidman. Hashtag partiu. Que tamanha, né, essa daqui? Teve muita brincadeira. Não, teve. Você levou na boa? Levei na boa, mas cara, eu vou te falar que eu sofri muito com isso. Quem? Ah, oi. Oi filha, onde você tá? Oi pai, eu tô aqui na academia. Eu queria muito falar com o pai, uma coisa muito importante. Tem como o pai vir pra cá? O que que aconteceu? Ah, não vou falar por telefone agora, é muito importante. Eu tô querendo te falar faz um tempo já. Tá, olha só filha, eu tô terminando aqui a entrevista aqui. Daqui a pouco eu vou. E você tá com quem aí na academia? Tá bom. O Jorge tá aqui, ele na verdade acaba de sair pra comer, mas ele já falou que já vai voltar. Tenta vir rápido, tá? Tá bom, amor. Já tô indo. Gente, tchau. Tudo bem? Tudo. Eu acho que tá. Por quê? Ela falou que quer falar uma coisa muito importante, aí medo no coração. Tá bom, vamos voltar. Então, a gente tava falando, em algum momento você se importou com o que a galera te... Essa brincadeira te incomoda? Não, não, não me incomodou não. Pessoas não tem noção do quanto eu sofri, cara. Não. Foi uma coisa assim, absurda, o quanto eu sofri de dor. É, o quanto meus filhos, minha esposa, minha família toda, pô, de sofrendo demais, cara. Teve dias que eu saí aqui de casa, de madrugada, chorando, berrando, entrando dentro do carro, pedindo pra minha esposa me levar pra dar uma volta pra não acordar ninguém. É uma dor que eu não desejo pra ninguém. Já confundiu tua cabeça o quanto que as pessoas te supervalorizam? Porque às vezes você sabe dessa importância, você sabe o que que você representa, mas em algum momento você falou, cara, começou a se confundir. Porque, meu, você vai pra um lugar, começa a tirar foto sua. Vem um outro cara, te aborda, meu, chega... Cara, você é o cara mais f*** que eu já vi na minha vida. Você sai, meu, com o peito e você fala, eu sou o cara. Você tem que ter uma boa estrutura e tem que ter amigos de verdade. Houve algumas vezes que eu falei, caramba, cara, é isso mesmo? Eu sou o cara. Legal. É legal, né? Pô, agora eu tô até bonito, né? Quando foi a primeira vez, você falou, vou tirar uma onda aqui, que você começou a falar, caramba, meu. Do nada, assim, começaram a tirar. Quando foi a vez, você falou, meu bolso aqui, velho, tô me olhando. Eu me aproveitei duas vezes dessa situação, cara. Uma vez, tava sem carteira de motorista. Tava numa situação totalmente errada. Não podia tá ali naquele momento. Sem carteira, tava, não vou nem continuar o resto. O polícia me parou na habilidade. Eu não bebo, não fumo, não uso droga, mas tava numa situação que não podia tá. Falei, caramba, cara, e agora? Aí, o policial, pra habilitação, né? Tirei a identidade e dei a identidade. Habilitação, tô sem habilitação. Você não pode descer do carro? Claro. Só que eu não imaginava que o cara era meu fã. O cara não reconheceu de primeira, né? Não, o cara não me reconheceu porque eu tava fantasiado. Tinha vindo... Você rodou com a polícia sem carteira. Fantasiado do quê? Cara, eu tava fantasiado de pirata, de Jack Sparrow, cara. Tava ridículo. Ainda bem que você não tava de Mulher Maravilha. Não, ainda bem. Vé na verão, ia ser legal. E foi engraçado porque os carros passavam, as pessoas que pararam na briga estavam ali e iam vestido de Jack Sparrow. Cara, não tem habilitação. Acabei saindo de casa correndo. Aí o cara botou a voz. É, sou eu, Anderson Silva. Aí o cara, pô cara, por que você não falou antes, cara? Pode ir, né? Aí o cara, pô, vamos tirar foto. Eu falei, pô, mas tem certeza que você quer tirar foto assim, desse jeito? Não, 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 senão ninguém vai acreditar, né? Não, não, tá bom, pode ir. Aí eu falei, beleza. A segunda situação, eu tava com a minha esposa. A gente tava numa festa. Ela saiu pra ir no banheiro. Aí o cara pegou na mão dela. Eu fiquei olhando de longe, fiquei olhando assim, falei, que engraçado, né, cara? Mas é natural porque é uma coisa que acontece muito. O cara não sabe se a mulher tá acompanhada ou não. Falei, caramba, cara, vou ficar olhando até onde ele vai. E daí ele ficava e ela tentando tirar a mão e começou a ficar apavorada. Eu olhava pra trás pra ver se eu tava olhando e eu assim... Aí de repente eu peguei e fui na direção. Falei, cara, é minha esposa. Daí ele, ah, Anderson, tá brincando, né? Tá de sacanagem, né? Não, você é pegadinha, né, Anderson? Eu falei, não, não é pegadinha. Não, você tá brincando, né, cara? É você mesmo? Aí os seguranças vieram. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa? Não, não. E o moleque, Anderson, filma, caraca, esse cara porra! Zoando, né? Encoxando sua mulher. Mais ou menos, mais ou menos. Detalhe, ele continuou segurando a mão dela e falando comigo. Eu falei, eu falei, sua mão tá segurando a mão da minha esposa. Você pode soltar? Pô, sua esposa mesmo? Pô, desculpa, cara. Desculpa, foi mal. Sensacional. Foi as duas coisas que aconteceram, assim. Ó, o maior prazer, de novo. Pô, eu que agradeço, você, o pessoal do Pânico todo. Trouxe até uma lembrança aqui, ó. É mesmo? Isso aqui pra sua próxima luta. Ah, tá vendo? Ganhou a caneleira. Bom que deu pras duas, não deu pra uma só, né? Velho, toda sorte. Brasil inteiro, a gente tá com você de verdade. Obrigado. Pode você pra caramba, pra mim, meu. Obrigado por se cuidar aí, cara. Obrigado. Boa sorte. Anderson Silva disse que vai voltar a lutar. Agora, deixa eu te falar uma última pergunta. Você tá torcendo pro Vitor Belfort ou pro Chris Weidman? Eu tô torcendo pro... Anderson Silva, exclusiva aqui do Pânico. E aí, é isso? Acho que é. Valeu, velho. Você é louco. Obrigado, viu, velho? Pô, eu que agradeço pra vocês, cara. Agora vamos lá ver o que que minha filha prometou, cara. Eu vou... Eu vou... Calil, minha mala, velho. Agora não posso levar minhas coisas porque você pegou minha mala. Amanhã a gente agora não vai sentir a mossa, faz alguma. Legal, viu? Com o sargento. Caramba, obrigado. Obrigado. Pô, foi legal a entrevista. Gostou, meu? Valeu. Obrigado. Pô, faz o seguinte, Amir. Leve esse cara de Vitor, ele pegar minha mala. Eu vou... Eu vou... Vamos lá. Eu vou lá na academia pegar ela. Já volto aí. Aí vamos, vamos, vamos. Vamos. Ô, o Jim. Você tem o endereço? Tenho. O cara já tá... Estamos saindo da casa do Anderson agora. Cuidado, velho. Vai, vai, acelera. A gente saiu da entrevista agora e ele tá indo pra academia porque a filha dele ligou. A gente tem que chegar antes dele. Cuidado, cuidado. Eu tenho que chegar antes dele pra fazer toda a ação. Vai, 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 vai. Cuidado, velho. Cuidado, cuidado. Cuidado, tem polícia ali. Tem polícia. Oi, filha. Oi, pai. Onde você tá? Tô chegando na academia. Tá bom. Tô esperando a guitarra. Tô aqui. Tô chegando. Beijo. Beijo. Tchau. Tá chegando. A Kaori já ligou e ele tá chegando na academia. Já coloca a câmera. Aqui tá gravando. Lá, 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 lá. Ô, Leo. Vai ser o topo aqui, bro. Vou colocar o topo lá. Entre os dois, entre os dois. Vai, vai. Toma aqui, as câmeras já estão posicionadas. Vamos esperar o Anderson chegar. A gente tá na frente da academia dele. A Kaori ligou e falou pra ele vir falar com ela. Ele tá desesperado. Vamos ver qual vai ser a reação do Anderson Silva quando começar. Uma treta com o Edward. Ó, chegou. Tchau. 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 Quem você é? Quem você acha que você é? Você é f***ing sério? Calma um minuto! Se solta você, mada-f***! O que é meu filho? 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 O que é meu filho, mada? O que? O que é meu filho? O que? F****! F***! F****! V****! F***! F*** o que? F**** Institute! F*** you! F*** you! F*** you! O que você é? 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 Não, não aconteceu! O que você é? O que você é? Caiu, mano? Você caiu no bagulho? Vem, Diba, caiu! Vem cá, mano! Vai brigar no bagulho aí! Vai brigar! O que você é, tio? O que você é? que é o 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 que é e aí prazer somar o que é o que é meu olha o retromisor como é que vem cá vem aqui vem aqui vem aqui que você pensa em fazer nossa mãozinha é uma homenagem da tua família dos teus amigos a gente quer saber se você quer voltar mesmo a lutar a gente quer saber se você tem coragem mesmo e passou por essa prova eu prefiro voltar a lutar do que briga na rua ele tá no telefone que ele saiu com o carro parado aqui desse jeito alguém que tá na academia aí de repente que ela sai ele volta eu falei que ela vai pegar uma arma vai dar um tiro e eu não posso ir com ele pra me esconder pô ficou atrás do muro aqui um pouquinho eu falei pô eu ia abandonar eu ia abandonar quando ele sai eu falei porque eu não porra como é que eu vou o salvo de palmas a todo mundo pode dar um beijo nos filhos aqui no ebert vai lá eber te abraçar vai lá todo mundo aqui ó agora tem uma coisa que a gente precisa falar que terminou a matéria parabéns você vai ser vovô porque a sua filha está grave valeu obrigado chega 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 valeu Anderson Silva até a próxima